E aí rapaziada e moçada do canal, cara, muita gente pergunta como é que faz para vender uma carabina. Ah, eu estou aqui com minhas carabinas e eu quero vender. Como é que eu faço? Aonde eu coloco o anúncio? Como eu realizo essa venda? E como é que, onde é que é seguro eu comprar? Se eu quiser comprar uma carabina usada, eu posso comprar pela internet? É seguro? Fica de olho no vídeo. Muita gente manda mensagem assim, Thiago, eu quero vender minha carabina. Se tu achar alguém que compre, me avisa. Gente, eu nunca ajudo ninguém a fazer isso. Por quê? Porque a chance de dar problema é grande. Vamos supor, o cara chega para mim e diz, Thiago, eu tenho uma carabina para vender. O cara mora lá não sei aonde. Aí tem outro cara que quer comprar. Aí eu apresento os dois. Aí um cara compra, manda o dinheiro para o outro e o outro não manda a carabina. Quem vai ficar prejudicado? Eu. Porque o cara que pagou vai dizer que não, eu confiei em tu, Thiago, porque foi tu que disse. Já tentaram fazer uma vez isso comigo, mas graças a Deus não deu certo. Bora lá. Se você tem sua carabina e quer vender, a primeira coisa, você tem que ter a nota fiscal. Se eu tiver a nota fiscal, ótimo. Se não tiver a nota fiscal, vai atrás disso e tira outra nota fiscal dela. Beleza, tirei a nota fiscal. E agora? A forma fácil de vender é pelo Mercado Livre, cara. O pessoal pergunta, Thiago, é seguro comprar pelo Mercado Livre? É. O Mercado Livre já tem vários tempos que ele só faz compras agora via Mercado Pago. O que é isso? Toda vez que você compra o produto, se eu for vender aqui minha flecha. Se eu vender minha flecha pra você, eu vou dizer, ah, eu tô vendendo lá, tanto mil. Aí você vai lá no Mercado Livre, você vai parcelar. Eu vou parcelar esse valor. Parcelou em 10 vezes. Eu vou comprar. O Mercado Livre vai receber o dinheiro do comprador e não vai me dar. Ele não vai dar o dinheiro pra mim. O dinheiro vai ficar lá guardado. O Mercado Livre só dá o dinheiro pra mim, como vendedor, depois que o comprador receber o produto e me qualificar e dizer que tá tudo ok, tá bom? Porque você imagina, se eu botasse nada dentro da caixa e enviasse e o cara dissesse, ah, não, não tem nada dentro da caixa. Você tá entendendo? O Mercado Livre, ele protege o comprador mais do que tudo no mundo. Então, no Mercado Livre, você pode comprar sem medo. Os caras que dão, às vezes, golpes pelo Mercado Livre, como é que ele faz? Ele bota o anúncio de uma flash dessa e diz, ah, tô vendendo por 3 mil. Aí o cara disse, porra, 3 mil? Tá barato demais. Aí tu começa a falar com ele lá pelo chat e ele arruma o jeito de mandar o WhatsApp dele e diz, cara, se tu me comprar fora do Mercado Livre, vai te vender por 2 mil. Aí que pega o besta, cara. Eu já vi muita gente, não vou falar nem besta. As pessoas são muito ingênuas, porque acreditam e confiam no vendedor. Gente, não confie numa pessoa que você... Até as pessoas que estão do lado da gente podem enganar. Imagine o cara que você nunca viu na vida, que você conversou com ele só através de mensagem. Você não pode comprar fora do Mercado Livre. Ah, mas eu conheço o cara, o cara é gente boa. Tudo bem. O cara tem CNPJ, o cara apresentou esses dados. Tudo bem. Mas o cara não apresentou. Você tem cuidado. Disse pra ele, não, cara. Faz pelo Mercado Livre, que eu quero parcelar. Eu não tenho esse dinheiro à vista. Porque às vezes a gente quer pichinchar, né? E acaba dando esse problema. Outro problema é a questão do transporte. Carabinas não são entregues pelos Correios. Só se ela tiver pelo menos, olha lá o tamanho. Acho que um metro a caixa. Não pode passar de um metro e dez ou de um metro e vinte. Não pode passar disso. E vocês sabem que as caixas de carabinas são extremamente grandes. Então não pode mandar para os Correios. Eu mando como? Via transportadora. Aí é outro trabalho. Se na sua cidade não tiver transportadora, como é que você vai mandar? Já é outra coisa que você tem que ver se tem na sua cidade ou não. Então fica a dica aí. Compras seguras pelo Mercado Livre ou pelos sites que tem a segurança, né? Quando você compra aquela coisa e você tem a segurança que o seu dinheiro está ali protegido caso você não receba o produto. E principalmente se tem garantia. Produtos usados, a garantia é diferente de produtos novos, entendeu? Outra coisa que você deve perguntar. Cara, qual é a garantia? Se você comprar no Mercado Livre, vê lá qual a garantia que o vendedor dá. Geralmente o cara tem que dar a garantia de trinta dias, que é a mínima permitida. Tudo isso você tem que ver. E quando você compra de boca, se você tiver a oportunidade de ver a carabina, testar, usar ela, ver a nota fiscal, aí sim. E lembrando, se você receber sem nota fiscal, cancele a venda, cara. Você tem que ter a nota fiscal, porque se você for abordado pela polícia, não importa se ela estiver dentro da casezinha, como está a SAG, você vai ter que ter a nota fiscal para comprovar que ela é sua. Beleza, gente? Pois ficou o vídeo aí para a galera. Mais dúvidas? Manda aqui embaixo nos comentários. Abração. Beijo da bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. E é nóis!